Ai, 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 Jesus em cal, Oh, sertinho, esmente o rostro, Como callaram E eu sinto Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, 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 oh. E calofrio, quando te viro, oh, malacalhã. Vamos seguir com o fiesta setor. Todos os pones, caballeros. Vamos voltar aqui. Salimos sobre os pés. Salimos sobre os pés. Salimos sobre os pés. Vamos. Vamos a aguantar que usted le quede, fiesta. Bien, bien. La cuadra buena ahí. Vamos. 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 A seu mundo que era lhe perguntava, o seu amor e sua presa lhe contemava. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.